Bom dia, crianças e lindas! Como vocês estão hoje? Dormiram bem? Já tomaram aquele café da manhã? É só sábado? Tia Sala, espero que sim, tá bom? Porque na nossa aula de hoje, a gente vai aprender bastante coisas sobre a letra R. Isso mesmo, a letrinha R será a letrinha da nossa aulinha de hoje. Letra R, letra R, onde está você? Onde está você? Está aqui, está aqui. E, criançada, se a gente já olhar para a nossa fichinha, o que é que tem na nossa fichinha? Aqui em cima dela, a gente tem algumas formas, não é? Que a gente pode escrever a letrinha R. Lembrando que essas leisinhas você vai poder observar mais de perto quando forem regras as tarefinhas no livro, tá certo? E tem também aqui já algumas imagens para a gente já ter uma ideazinha de que palavras se iniciam com esse som. Por exemplo, que animais não é esse, olha, que bicho não é esse? É um rato. Rato se inicia com a letra R, tá certo? Aí a gente tem também o raio, o relógio e a roda. Então, todas essas palavrinhas se iniciam com o som da letra R. Vamos aqui agora, galerinha, o que está fazendo aqui na loja com o Tia Sala, tá certo? Então, o Tia Sala vai fazer aqui com vocês, olha, tracinho. Tia Sala dobrou. Depois de C. Essa daqui é a letra R maiúscula, tá certo? E temos também a letra R minúscula, tá certo? Foi difícil? Espero que não. E pessoal, a letra R também vai ter uma família, como as amiguinhas delas, as outras funções que a gente já viu. E para formar a família da letra R, olha só aqui na nossa ficha, ó. A gente vai precisar também das nossas amiguinhas, ó, gás, tá certo? E vamos formar aqui na nossa família da letra R, com a chifada. R Mais A Rá Vamos repetindo, tá certo? R Mais R R R R Mais I R R Mais Ró R E R por U Rú Vamos dar a hora de repetir todos juntos? R com A Rá R Tá de rato Tá certo? R mais R Ré De régua Réu R mais I Rí De rir Rio R mais O Ró De roda Rota E R mais U U Da Rú De rua Réu Gostaram? Gostaram, galerinha, da nossa aula sobre a letra R? Espero que sim! Então montem a mamãe em casa, tá certo? Fazendo as atividades e até a próxima! Beijo!